Vai, vai. Eu tô acostumado muito a segurar ponta, sabe? Eu sempre segurei os pepinos dos meus amigos, então tô acostumada com o formato, hein? Olha só, eu admiro vocês, sabia? É? Mantenha a alegria trabalhando aqui nesse tumulto, o dia todo de pé. Ai, que bobeira, nada a ver, porque... Eu sempre te viancas largas. E a gente gosta muito de trabalhar, né? O problema é que quando chega em casa pra relaxar, quem tem que ficar de pé é o outro, né? Verdade. Mamãe, para de fazer a maluco... Mamãe, para! Sai daí! Mamãe, sai de dentro da televisão. Ela acha que é Cassia Kiss fazendo desalma. Tá falando com quem? É com a mamãe, eu falo com a mamãe, mamãe é falecida. Pede então pra ela falar no futuro. Tem o futuro? É. Eu não estou mais, não sou mais Célia, agora eu sou mamãe. Isso. Eu vejo no teu caminho, menino. Eu vejo que tem uma enfermeira no seu caminho, gostosa, ela tem uma vajor. E tem um batom de berinjela pra buscar o formato. Sai, mamãe, para! Para de brincadeira comigo! Tirei ela do meu corpo. Olha aqui, se você quiser, a gente pode fumar um cigarrinho. Vamos fumar, hein? Eu não fumo. Não fuma? Mas se você tiver isqueiro, eu ponho... Mamãe, ela cai nas minhas costas! Para, mamãe! O que é isso? Nada! O que é que houve ou empata? O que é isso, gente? Que grito foi esse? Tu não tá com a tesoura, não, né? Não! Tô com a unha mesmo! Imbecil! Pô, eu paguei sua conta de luz! Sabe, coloquei crédito no seu celular pra você o quê? Me trair com os meus colegas de trabalho? É isso? Babaca! Não! Quem tá sendo babaca é você! Porque fazer tudo isso pra homem... Por favor, Solange! Homem é igual ano novo! Você festeja quando entra! Depois você vê que é tudo a mesma coisa! Mas ele me trocou pra não sassar! Claro! Ele tem mais autoestima que você, né? Pelo amor de Deus! Olha, quer saber? Ó, já me broxou também, hein? Que eu não gosto de homem assim, não? Que quer pegar todo mundo? Ah, vai ser comedor na cara do cacete! Eu vou lá que eu vou fumar um cigarro! Cigarro faz mal! Não, faz mal você! Você vai se depreciar enquanto mulher! A mulher tem que ser o que ela é! Porque se ela for, quando ela será, ela perceberá o quanto sua essência pode imprimir no mundo! Ela tá certa! Ah, que bom! Porque eu me gastei aqui na frase, eu não sabia nem como falar! Porque eu não vou embora agora! Porque um trabalheira da porra me arrumar pra ir embora rapidinho! Não vou mesmo! Eu vou ficar aqui! Fica mesmo! Não, eu quero falar contigo! Ah, comigo mesmo? Você quer falar? Do homem que eu tava pisando, que é o Lande! E ele faz aniversário hoje! Então eu vou fazer o que? Eu vou ficar nua pra ele! Eu vou apagar a velinha dele! Que é uma velinha bonitinha! Parece velinha de um ano! É uma gracinha! Eu falo parabéns! Mas eu acho ele um tesãozinho! Ele é? É muito bonito! Cadê um negocinho? Um termômetro! Ele tá luzinho, né? Aí ele tá aqui, ó! Êêêê! Londinho! É muito fofo! Eu vou me embora! Eu vou falar no cigarro, porque eu não tô com tempo pra fazer essas coisas também! Tá bom! Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia! Hérnia pediculose, tétano, hipocrisia! Eu tô virada na Power Hand rosa! Que agora eu tô virada na Power Hand rosa! Que ela me falou tudinho da Célia, tá bom amor? Pra mim agora acabou, amor! Será que a gente descobriu, Edmilson, que você é a maior piranha desse hospital? Também não vai falar que ele é a maior não! Que a maior piranha que sou eu! Ele é a segunda maior piranha! Segunda maior piranha! Não! Davi, agora vambora! Vambora! Tô no meio do soro! Tô cagando! Agora o palhado! Olha aí! É sororidade, amor! Vambora! Vambora! Eu tô cagando no seu braço! Vambora, amor! Vambora! Vambora daqui! Vambora daqui! Vambora, que eu vou dar de brincada agora! Não fala com a gente nunca mais! Vambora daqui! Vambora! Vambora! Abra aqui pra ele! Abra aqui pra ele! Abra aqui pra ele! Aê! Fechou, vinha! Todas, amor! Mexeu com uma, mexeu com todas, amor! Isso aí, Sassá, porque de safado a gente tá cheio! É isso! Não! Fale por você! Porque às vezes tem uns homens que eu abro uma exceção! E onde eles estão, né, Codinho? Ah! Matéria de homem, eu ir! Repito mesmo! Eu acho a alma feminina um barato! Que sai caro, às vezes! É verdade, às vezes! Gente do céu! Graças a Deus, deu tudo certo! Voltei da sala de cirurgia! O que foi, Sassá? O que foi, Sassá? Eu vou trazer o Marco Aurélio! E tá tudo resolvido! Olha só! Então o Edmilson já foi embora, né? Tô bem melhor, doutor! Tô ótima! E vocês já fizeram as pazes, já tá tudo bem aqui! Ai, graças a Deus! Só eu que fiquei um pouco mexida, né? Fiquei parecendo a geladeira lá de casa no final do mês, sabe? Vazia e fria! Vindo pelo lugar quente é a parte de trás! Ô, Sali Nilson! É Sassá!